Pai Senhor galera, Paulo Sérgio Jovem Ensenhador, Miquelias Oliveira, Pai Senhor gente, se inscreva no canal, compartilha, comenta, ative os sininhos, canção nova. Eu preparei pra ti, muito mais do que sonhou, nem ao teu coração chegou, eu preparei pra ti, eu preparei pra ti. Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu, até te vi chorando, eu sei que sofreu, fui eu te estruturando pro que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu, refez a aliança entre você e eu, e é por isso que estáis aqui. Não te deixo desistir, se eu falei, você vai até o fim. Escuta! Aquilo que eu tenho pra te dar, prato e ouro não pode comprar. Você vai ver que valeu, nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer, por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar, como aconteceu? Você responderá, fui Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Amor.